Na manhã desta terça-feira, os envolvidos no homicídio de Deisiele foram à júri popular. Após quase dois meses desaparecida, o corpo da balconista foi encontrado com 20 facadas, enterrado em uma mata na zona rural de Poços de Caldas. A mandante do crime teria sido Mislaine Silva de Lima, que contou com a participação de outras quatro pessoas. O julgamento teve início por volta das nove e meia da manhã. Cinco pessoas são acusadas de homicídio qualificado da vítima Deisiele Roque de Cássia, de 33 anos. O crime aconteceu em 2019 e as investigações da época apontaram que a vítima teria extorquido cerca de seis mil reais de uma das acusadas. A vítima criou um perfil falso nas redes sociais e começou a solicitar dinheiro da acusada Mislaine com o suposto nome de outra pessoa que seria ligada a uma facção criminosa. Quando a acusada descobre, ela se batiza na facção criminosa, solicita ajuda para resolver e aí é formado o que eles chamam de tribunal do crime, em que a vítima é sequestrada, julgada por outros membros da facção de todo o Brasil que estavam presos através de uma teleconferência e é determinada a execução da vítima. A vítima é conduzida junto com cinco pessoas e os acusados que estão aqui hoje, os acusados, executam a vítima de forma cruel, bárbara e ainda ocultam o seu cadáver. Os envolvidos estão sendo indiciados por três crimes. Um homicídio triplamente qualificado, a ocultação de cadáver e a organização criminosa. A previsão é que o júri chegue a uma decisão ainda hoje. A prova está bem robusta, está bem construída, a operação foi muito bem feita, então há provas no processo suficientes para a condenação dos cinco acusados nos três crimes que são acusados.